No Grupo Racionais, em algumas entrevistas, você é considerado o mais ranzinze radical da turma. Continua sendo isso? Eu era há 30 anos atrás, 25 anos atrás. Eu mudei muito, nossa. As mães dos meus filhos, meus filhos falam, nossa, você mudou muito. Mudei, cara. Eu sou mais alto astral, isso sim. Sou mais leve, cara. Às vezes é necessário ter ideias extremas, às vezes é necessário mostrar as garras, mas eu sou um cara calmo, um cara calmo, paciente, diplomata, aprendi isso com a minha mãe, a diplomacia, evitar a briga, no máximo possível você evitar discussão, sempre tentar resolver as coisas na conversa. Eu mudei muito. Eu sou... Não vou falar que eu sou bonzinho, né? Mas eu sou um cara leve, cara. Sou um cara de boa. E o que fez você trazer essa leveza para a sua vida? Olha, muito boa pergunta. A leitura, a espiritualidade, a convivência com pessoas também espirituais, pessoas inteligentes, leves, assistir documentário, assistir filme. A gente tem que querer também, né? Tipo, você tem que querer crescer, né? Evoluir. Eu acho que nós viemos nesse mundo para evoluir e para compartilhar com o outro, né? Ajudar o outro, né? O próximo. Então, a gente tem que querer isso também. Eu quis, né? Eu quero, né? Então, tipo assim, o processo de melhora individual, pessoal, espiritual é constante, né? A gente está sempre melhorando. A gente tem que querer. Eu sempre falo para os meus amigos. A gente tem que ficar mais velho e melhorar, né, cara? A gente não tem que piorar, né? Eu vejo a maioria das pessoas aí ficarem justamente ranzinzas, rancorosas, chatas. Tipo, eu não quero isso, eu não quero ficar assim, eu quero ficar mais velho e melhorar. Porque tudo é a cabeça, né, cara? Se a cabeça está boa, o resto vai estar bom também. Por mais que você esteja velho, não conseguindo fazer muitas atividades, se a sua cabeça está bem, o resto vai bem também.